Vamos lá? Vamos começar a transmissão. Aí, vai tentando. Vai, Pedro. Estou te ouvindo num fone. Ó, já estamos no ar, José Maria Braga. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela presença. Sumiu todo mundo aqui, de repente. Jason Prado. Sumiu o nome das pessoas aqui, rapaz. Cadê todo mundo? Está aqui o Marcelo Taranto. Marcelo Taranto. Arthur Neto, Aranha. Stefan Hess. Marcelo Taranto. Está aqui no meio. Grande Marcelo. Estou vendo aqui também o Rick. Está muito pequeno aqui para mim. Ron Nighting. O Ron está sem câmera. A Patrícia também está fora. O Ron Nighting. Todo mundo aqui. Está sem câmera. Patrícia, Patrícia, Patrícia. Eu não estou vendo a Patrícia. A Patrícia está se conectando. Então, essa é a nossa conversa hoje. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, nós estamos, esse bate-bola aqui, essa conversa que a gente vai ter, é sobre o curso que a gente está pretendendo lançar. E é um passo que a gente está dando na direção de tentar fazer mais do que apenas uma escola de música. Uma escola que ensina o aluno a tocar ou pretende ensinar que o aluno toque bem um instrumento musical, que ele se profissionaliza musicalmente, porque a gente percebeu que isso não basta e que a relação com outras áreas das artes é importante para o desenvolvimento do músico. Então, ele precisa saber que existe um mercado muito amplo, além da música apenas, na música pela música. Que existe um mercado no cinema para a música, que existe um mercado no vídeo para a música, que existe um mercado no teatro, enfim. Enfim, então, o Jason, aqui, através da Lei a Brasil, nos propôs, aqui a Escola de Música Vila-Lobos, que fizéssemos esse encontro e que também pensássemos numa série de cursos que pudessem instrumentalizar o nosso aluno a conhecer essas ferramentas ou conhecer essas possibilidades para também exercer sua profissão se correlacionando com essas áreas das artes, vamos dizer assim. Então, na verdade, esse nosso bate-bola, eu entendo isso como muito importante para o músico. O mercado hoje se expandiu e o músico precisa saber disso. Eu, a coisa de uns 15 anos atrás, uns 10 anos, para ser mais exato, uns 10 anos atrás, nós fizemos uma rádio web aqui na escola. E quando eu inventei a história da rádio, vieram me perguntar por que eu queria uma rádio dentro de uma escola de música. Eu achava que era óbvio ter uma rádio dentro da escola de música para que o aluno entendesse como era que funcionava a rádio e como era um instrumento importante para ele veicular a sua produção musical, etc. Então, se ele entendesse como isso funcionava, provavelmente ele ia se interessar por outros assuntos, como o próprio direito autoral, que é uma coisa que afeta diretamente ao músico, e isso traria também outras possibilidades, como a própria televisão, etc. Chegamos aqui nesse ponto e a gente quer, então, impulsionar e convidamos, impulsionar essas ideias e desenvolver alguns cursos dentro da escola, não especificamente de músicas, como eu falei, que possam se relacionar com a música. Então, o Jason propôs que fizéssemos esse encontro para esclarecer as pessoas sobre a questão do curso e outros assuntos que possam surgir daí. Então, vamos passar a bola para o Jason e aí a gente começa a nossa conversa. Antes de mais nada, obrigado por terem aceitado o convite. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Zé Maria Braga. Muito obrigado. Todos vocês. Não vou nomear porque todo mundo tem seu nome aí na tela. É mais fácil apresentar a vocês a partir desse mote do Zé, que é o porquê desse curso. Não vou gastar tempo de vocês com isso, mas a música foi a primeira arte, de fato, a se beneficiar do processo industrial. Ainda um dia desse, nós fizemos uma série de filmes sobre a era do rádio, contando como é que o rádio começou e como é que o rádio, enfim, impulsionou o mercado da música. Isso, é claro, está totalmente associado com a questão da produção industrial do disco, que permitiu a difusão da música de uma forma absolutamente diferente. Existe uma expressão que, curiosamente, foi cunhada no século passado para definir a fotografia, que é a indústria cultural. Se pensou em indústria cultural quando se levantou a questão de se a reprodução da fotografia seria ou não arte. Mas quem realmente, de fato, se beneficiou do processo industrial foi a indústria musical, foi provavelmente o grande filão da indústria do entretenimento no século XX e até o começo do século XXI. No começo do século XXI, o mundo inteiro sofre uma mudança brutal com a reconversão produtiva. Reconversão produtiva é quando as coisas perdem valor, o valor intrínseco pelo processo que elas existem e outras coisas que a gente desconhece começam a ganhar valor. Então, a música precisa passar por um processo de reinvenção, porque já não basta mais imprimir uma bolacha de disco. Hoje em dia, a música está totalmente no mercado digital. O streaming da música está totalmente associado com o casamento dela com a imagem, com a imagem em movimento, com a imagem parada. E aí, por isso, por conta disso, a gente pensou em fazer, em propiciar dentro da Escola Vila Lobo, onde trabalhamos, eu e o José Maria Vargas e a Lu, um curso para falar para músicos sobre a produção audiovisual. Quer dizer, não é um curso de produção de música, é um curso de produção audiovisual, cinema, imagem em movimento, imagem fixa, imagem parada, associada à questão dos pontos. Eu preciso explicar a vocês que eu não sou músico, eu sou profissional da área de comunicação. Os músicos presentes aqui são o José Maria Braga, que é maestro, o Aranha, que estudou na Escola de Música Vila Lobo, já não sei exatamente o que mais você sabe de música, mas tem que você tocar, você toca instrumento. O Marcelo, que não é músico, mas trabalha com música, é diretor de cinema e fez as filhas do seu filme. E a Lu Oliveira, que é cantora. Aranha achou uma maneira ali diferente de colocar a naranja dele. Não sei se todos estão vendo o Aranha num plano vertical, num plano estranho. Mas, enfim, a ideia, a ideia, pelo conhecimento de pessoas que eu tenho, foi chamar profissionais da área de cinema, da área da Sétima Arte, para fazer um curso para vocês. E não, por acaso, todos esses professores que estão aqui, pelo menos os que estão na tela no ensinamento, na exceção da Patrícia e do Ron, são professores oriundos da PUC, da área de comunicação, e do curso de cinema da PUC. O Marcelo Taranto implantou esse curso lá, é um amigo de longa data, meu, estudamos juntos no século XVII, e ele, quando implantou o curso de cinema na Constituição Universidade Católica, dentro do curso de comunicação, ele conseguiu chamar essas pessoas que hoje compõem esse curso, que é o Stefano, o Arturo e o Aranha, para nos ajudar a entender como é que é a produção da produção de cinema nesse mercado da música. E, a partir disso, nós tivemos a oportunidade, aliás, a orientação do Marcelo. O Marcelo vai falar sobre a ideia desse curso, como é que ele acha que isso vai acontecer, qual é o papel do Stefano nisso, que é fotógrafo, qual é o papel do Arturo, do Aranha. E ele me sugeriu o que nós dividíssemos e chamássemos de uma especialista em cena, em cenografia, que é a Patrícia, e um especialista em roteiro. Quer dizer, não existe o processo de construção cinematográfica, tem que você tenha um parte-free, uma ideia da qual você parte para filmar, e tem que você tenha uma arte que possa ser registrada e filmada, que é a parte de cena e figurino. Então, Marcelo é o coordenador desse curso, ele vai apresentar uma parte importante disso, que é a concepção do cinema, e ao lado do trabalho dele vem aí o Stefano, com a parte de imagem, o Aranha, com a parte de produção e captação de áudio, e o Arturo, que vai falar para vocês de mercado. Então, Marcelo Taranto, por favor, fale aí. Eu esqueci de dizer, o Marcelo Taranto é um diretor de cinema, perdão, Marcelo, é um diretor de cinema com dois longa-metragens já conhecidos no mercado, vários curta-metragens, alguns prêmios internacionais, inclusive, com curta-metragem, e é a pessoa que implantou o curso de cinema e conduziu o curso de cinema da PUC, sei lá, nos últimos 15, 16 anos. Então, com vocês, o Marcelo Taranto, para falar sobre a ideia desse curso de produção audiovisual para o mercado da música. Obrigado. Ok. Olá, boa tarde a todos. É bacana esse encontro e a oportunidade de a gente falar sobre esse curso, que eu acho que é uma novidade para mim. Eu achei que, depois de 13 anos na PUC, de 2019, eu achei que já tinha implantado, já tinha ajudado a implantar aquele curso e realmente estava decidido a ficar exclusivamente trabalhando com a minha produtora de cinema e aconteceu a pandemia. Engraçado, porque fiquei em casa e tive a oportunidade de dar um curso online, via internet, para um grupo que tem uma espécie de uma entidade na comunidade do Alemão chamado No Palco da Vida e eu, em 2020, dei um curso para pessoas da comunidade de cinema e eu achei incrível, porque eu achei que não ia dar mais curso, e voltei de novo e foi uma experiência incrível, pessoas que não tinham nenhuma ligação com cinema exclusivamente e que foi uma experiência bacanérmica durante todo o ano de 2020. E agora, o Jason, pela nossa relação, toda essa participação dele na escola, nessa escola maravilhosa que é a Vila Lopes, ele falou dessa ideia do curso, sabia que eu tinha implantado o curso da PUC, fui convidado em 2006 e realmente tanto dei a direção cinematográfica, a direção de fotografia, que também é uma especialização minha, mas também projetos, eu orientei mais de 150 filmes de curta-metragem de ficção na universidade, então, foi uma experiência muito rica para mim, porque sempre quando você está trabalhando com alunos, você tem uma energia muito grande das pessoas jovens que estão muito afim de fazer coisas, para mim foi uma experiência incrível. Então, eu falei tudo isso porque, enfim, aqui no roteiro diz que eu tenho que falar um pouquinho de mim, enfim, eu sou um realizador desde, comecei com 19 anos, enfim, com o meu primeiro curso, da Circo das Ilusões, que é um musical baseado na ópera do Leão Cavallo, Pagliatti, enfim, então, eu sou músico, músico totalmente instintivo, mas, enfim, desde os meus 12 anos aprendi a tocar violão com meu pai, então, e realmente sempre tive uma relação muito profunda com a música e realmente no meu primeiro longa, que faz parte da retomada, da segunda geração da retomada do cinema brasileiro, que começou com a Carla Camurati, enfim, e realmente comecei também a fazer as trilhas dos meus longas e dos meus curtas, então, assim, eu acho que é bacana esse desafio de fazer um curso de audiovisual para músicos, e realmente acho que tem uma relação muito grande, se a gente for ver a interação da música no cinema, a gente pode falar de, enfim, recentemente, Drunk, o filme usando a fantasia de Schubert, ou seja, melancolia, usando o prelúdio da ópera de Tristão e Zolda, Morte em Veneza, com a Quinta Sinfonia de Mahler, tudo a ver com Thomas Mann, a relação de Thomas Mann com Gustav Mahler, e o Tino Visconti vem e reúne toda essa obra-prima usando a Quinta Sinfonia, e fora os autores originais que hoje você tem, Hans Zimmer, John Williams, Anne Morricone, tantos mestres, compositores da música que dão toda essa vida para o cinema e para o audiovisual. Então, quando o Jason me chama para pensar em coordenar, eu lembro desses meus parceiros que de alguma forma foram pessoas que eu convivi com o Stefan, quando eu achei que, por mais que eu tinha uma experiência como fotógrafo, eu precisava de um fotógrafo com mais ligação com a cinematografia digital, e o Stefan tinha todo esse perfil. O Fernando, esse querido Fernando amigo que foi meu ex-aluno, mas que realmente eu vi todo o perfil dele como um sound designer, um cara que realmente pensa o som e hoje tem um estúdio maravilhoso de sonorização do cinema, de streamings, enfim. Então, uma pessoa extremamente capaz para entender a ideia do som, a importância do som no audiovisual. O Ron, esse parceiro recente, americano, maravilhoso, que trabalhou comigo no meu recente projeto de longa, o Lives of Life, que é um filme que eu quero fazer lá fora, e que o Ron teve uma participação muito grande na finalização do roteiro comigo. E o Arturo também, essa pessoa bacanérrima, que eu conheço ele muito antes da universidade, que era uma pessoa que sempre foi um expert na questão de distribuição e exibição, conheci ele muito cedo, quando ele trabalhava no E. Severiano Ribeiro, então uma pessoa extremamente conhecedora do mercado. E a Patrícia, que eu vi, conhecia já de nome, mas vi um trabalho lindo dela no teatro, uma peça do Jason, e que eu fiquei bastante impressionado com o cenário e tudo. Então, assim, a ideia de juntar essas pessoas para falar de cinema, para não me estender mais, a ideia do meu módulo é em cima, que seria o módulo 1, os outros podem falar dos seus módulos, o Fernando do som, o Stefan da imagem, o Arthur da comercialização, a ideia de concepção. Ou seja, existe esse conceito de pré-visualização, que chama-se pré-vis, e eu acho que a gente pode pensar, porque quando você fala em pré-vis, a gente fala muito na questão de production design, de arte, cinematografia, que é a fotografia do filme, com o diretor, essa reunião de coisas para pensar a imagem antes de realizar o filme, com o roteiro na mão, por isso que também é importante a presença do Ron aqui, a questão do roteiro, mas também pensar o som antes. Ninguém fala pré-sound, ou seja, então, se fala em pré-vis, hoje no State of the Arts fala pré-vis, mas não tem um termo específico, fala-se de production, sound design. mas, enfim, então, eu acho que pensar o som antes foi qualquer coisa, pode ser para um clipe, pode ser para qualquer tipo de ação que vai ter música, a interação da música, é fundamental você pensar antes, então, quando o músico, ou a pessoa que vai tentar entender todo esse universo que envolve, eu acho que é importante. Então, essa é a ambição do curso, vamos dizer, o desafio do curso, e a gente vai achar, acredito que para todos nós vai ser uma experiência nova. Obrigado. É minha vez agora? Oi, eu achei que tinha uma sequência no roteiro da Lu, mas a Lu saiu, então, eu acho que vou passar para o Stefan, o Stefan vai cuidar da área de imagem, e vou pedir para o Stefan falar. Aqui no roteiro, posso falar? Aqui no roteiro está, já só convida o Stefan. Pô, viu? Coincidência, eu não estou vendo o roteiro, mas então é isso. É importante ter o roteiro, não é? Pois é. Então, eu queria convidar o Stefan, o Stefan é fotógrafo, e ele vai cuidar do módulo de imagem desse curso, como o Marcelo falou, numa parceria aí também, dividindo espaço com o Ron e a Patrícia, que está lutando com a configuração do StreamYard. Por favor, Stefan, fale aí da sua. Boa tarde a todo mundo, é muito um prazer estar aqui com vocês, eu tenho a honra de participar com a tímida pesada aqui, com gente super competente. E eu estou muito feliz, porque eu sou do audiovisual, e eu acho que áudio, audiovisual, áudio vem na frente. E eu acho que é uma coisa muito legal de poder dividir conhecimento com o pessoal que trabalha com áudio, que eu sou músico, que na essência, o som é uma coisa, eu acho isso uma oportunidade incrível, rara, um projeto arrojado de fazer isso. E eu acho que para músicos vai ter todos os tipos de interesses, de possibilidades, porque é uma coisa que pode ir para o lado técnico, pode ir para o lado criativo. O meu background é do estilo, eu sou fotógrafo, trabalho com imagem há 35 anos, sou um tecnofreak, então, quando na fotografia o digital aconteceu antes do que no cinema, então, quando eu vim para o Rio, moro em São Paulo, minha trajetória já vim com a fotografia digital aqui, já acontecendo, e me encantei no audiovisual no Rio, já são 20 anos de lá de novo que se passaram, e minha trajetória, então, no audiovisual foi galopante, eu comecei com o vídeo digital, essa é a evolução, eu peguei isso na veia, rodei o primeiro longa-metragem, com o canal digital, que foi um marco, e presenciei o amadurecimento desse mercado, que hoje, vamos dizer, se estabeleceu um patamar industrial como era antes, tem a cinematografia digital, enfim, mas eu peguei bem essa zona de passagem, que foi bem fascinante, e, então, é participar um pouquinho, explicar esse processo, poder dividir com vocês essa minha trajetória, essas experiências adquiridas nisso, e eu acho, assim, que é uma grande oportunidade de trocar informações, e no meu processo, eu gosto de dividir, porque mais o Marcelo me deu essa oportunidade na PUC, e eu aprendi que quanto mais você ensina, mais você aprende, então, é uma coisa muito dinâmica, e a proposta vai ser, ser o curso da minha área de imagem, mais interativo possível, isto é, o encontro das demandas de vocês, dos interesses de vocês, claro que vou passar coisas mais, assim, conceituais, mais básicas, mas eu acho, assim, que queria muito poder ser uma coisa, realmente, que tenha utilidade direta, se vocês possam extrair daquilo, coisas práticas, assim, acho que já é um bom cardápio. Obrigado, Stefan. Eu não sei, a gente está com... Já só convida Fernando Aranha. Pois é, a gente está com um problema no áudio do Ron e da Patrícia, que deveriam estar falando dentro desse modo. Fernando Aranha, eu estou ouvindo, acho que foi o Ron que falou comigo, não é? Ah, tá, beleza. Posso ir depois, obrigado. Você, deixa o Ron falar, a gente deu uma pulada no Ron, Marcelo Aranha, só um minutinho. É verdade, é verdade. Deixa o Ron falar, fala, por favor, Ron, vocês vão ficar ouvindo o Ron sem a imagem dele? É um problema de conexão e interface de sistema. Ele está usando um sistema Apple e esse StreamYard não tem uma... não flui bem no sistema Apple. Então, por favor, desculpem a ausência do vídeo do Ron, mas ouçam, porque ele vai falar sobre o roteiro. Muito obrigado, já são... É, só um comentáriozinho, querido Ron, só um minuto. Gente, se quem puder tirar os seus áudios, silencia, tá? Para a gente minimizar os ruídos aí enquanto o Ron fala com a gente. Obrigado, Lu, obrigado, Jason. Eu estou tão triste também, cortei meu cabelo e tudo, estou pronto, né? Fiz a barba e tudo, gente. Estou bonito para hoje. Bom, mas meu nome é Ron Neigen, sou cineasta, formada em produção na Universidade Estadual de Califórnia, Northridge. Eu trabalhei na indústria lá, eu fui um reader, né? Para Roger Corman também. Fiz muita coisa, né? Maquinista, luz, eletricidade, etc. Mas hoje em dia estou mais focado na história mesmo, roteirismo, né? Roteirização e direção. E eu pensei, né? Quando recebi o convite do Marcelo e sabendo, né? Que eu gostaria de apresentar o roteiro como planta abaixo, né? E a gente vai conversar, trocar ideias sobre os alimentos principais, como formato, personagem, gênero, tema, estrutura, emoção, conflito, e realmente entrar numa discussão, né? Conversos sobre a função do roteiro, né? E a função do roteiro porque ele envolve todas as pessoas. E o roteiro, na verdade, ele serve como partitura, onde todo mundo na produção, no primeiro instante, vai se basear seu trabalho no roteiro. Então, o roteiro é muito importante, claro, a ideia, e com tudo isso, né? Todo mundo se orientando do roteiro, com o nosso tempo junto, eu gostaria realmente de deixar vocês um pouco mais confortável, né? E bem inspirado, claro, na hora de roteirizar suas histórias. Então, eu também trabalhei em várias oficinas, essas coisas, documentários, trabalhei já com alunos também, eu estou empolgadíssimo em estar trabalhando com vocês, ouvindo, conversando, a gente trocando ideia, e compartilhando, e embarcando nessa jornada de conhecer roteiro mais um pouco. Obrigado. Obrigado, Ron. Antes de passar para o Aranha, para o Fernando, eu queria só fazer um registro aqui. a gente está falando muito de cinema, Patrícia nada, né? A gente está falando muito de cinema. Patrícia? Ah, então temos o seu áudio? Ah, então, peraí, vou passar para você. Temos o áudio, temos a imagem. Vou passar para o seu áudio, me dá só um segundo que eu vou fazer um parêntese. Tá bom, desculpa, não, não, vou passar para você. O parêntese é o seguinte, a gente está falando muito em cinema, em roteiro, e a pessoa pode ficar, você que é músico, pode ficar com a impressão de que esse curso não foi feito para você. Mas não é disso que a gente está tratando, a gente está falando sempre do seguinte, todos esses elementos, eles se orquestram para produzir dentro da música. Então, roteiro, personagens, você fala assim, mas o que eu tenho com construção de personagem? O que eu tenho a ver com antagonismo, protagonismo? Não existe produção audiovisual se você não tiver, como disse o Ron, uma partitura que te guie. Se você vai filmar um cantor, se você vai filmar um violonista, ele passa a ser o sujeito disso, o personagem central do seu roteiro. Então, vamos fazer aí uma adaptação desse conceito, porque o conceito é para ser adaptado. A mesma coisa a Patrícia, que vai falar para vocês de cenário figurino, e não existe uma filmagem sem que você tenha o cuidado de saber onde você vai filmar e como que essas pessoas vão estar vestidas. Então, com vocês, a Patrícia Moniz, diretora de arte, cenógrafa e professora de cenografia também. Pat, por favor. Olá, gente. Desculpa a ausência de imagem, problema técnico aqui. Eu sou figurinista, diretora de arte, trabalhei alguns anos com a equipe da direção de arte na Rede Globo e saí para dar aula na Firjan, num curso livre de direção de arte e figurino para audiovisual. O que eu vou trocar com vocês pegando o que o Ron falou? O que a direção de arte faz? A direção de arte é uma partitura visual. Eu vou falar sobre isso, como é que a gente cria e comunica os conceitos visuais que vão estar determinados no roteiro. O diretor de arte trabalha numa parceria muito grande com o diretor e o diretor de fotografia, porque tudo que você vai enquadrar na tela é direção de arte. E eu costumo dizer para os meus alunos que a direção de arte torna o roteiro tridimensional. É quando você faz a história saltar do roteiro para se materializar no que a gente vai ver. Vou falar um pouco sobre o que tem, porque não é um diretor de arte, não é audiovisual, o diretor de arte vai trabalhar junto com o produtor de arte, o cenógrafo, o figurinista, o contra-regra, e às vezes todas essas pessoas vão estar concentradas em uma só, nem sempre você tem essa equipe tão grande. A gente cuida do cenário, dos objetos, a produção de objetos é uma coisa dentro da direção de arte. A direção de arte determina na paleta de cor, roupa, maquiagem, objeto de cena, e eu vou querer falar também um pouco sobre como a gente monta um projeto de arte, que eu acho que, bom, que na minha opinião é talvez o documento artístico mais importante quando você está na fase da pré-produção de um videoclipe, de um filme, de um curta-metragem. É isso. Como pesquisar referência, calcular o custo do orçamento, vou dar uma pincelada aí no máximo que eu conseguir dentro do tempo que a gente vai ter. Obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. deixa eu complementar rapidamente aqui a sua fala, que eu estava pensando exatamente no que você disse antes da Patrícia conseguir finalmente estar entre nós, mesmo que só pela voz, que essa preocupação que eu estou tendo, eu estou vendo muita gente aí fazendo comentários, uma pessoa que já acompanha, tem muito músico, muito estudante de música e é muito importante que eles entendam, que a gente reforce que esse curso, inclusive, veio de um desejo nosso, do seu, do Zé Maria, enfim, de fazer a escola, como o Zé comentou, para muito além de estudar música. E esse webinar que a gente fez, Como Viver de Música no século XXI, se falou tanto de muitas coisas e da importância do artista ter o seu conteúdo audiovisual. Então, assim, a gente não está aqui só falando, tipo, vamos fazer megaclipes cinematográficos em Hollywood, sabe? Não. É como nós, a importância do conteúdo audiovisual para nós, artistas, mais do que nunca, mais do que uma imagem, é o audiovisual, gente. Está aí TikTok, tudo bem que a gente não precisa fazer curso para TikTok, eu talvez precise, porque eu sou muito errada, mas são os stories, é os shorts do YouTube, são os reels do Instagram, é cada vez mais coisa que é audiovisual, podendo ter possibilidade de editar. Se a gente começa a ter na mão esse conhecimento, fazer isso melhor, fazer um videoclipe falando de um show, um vídeo falando de um show seu, um vídeo falando de alguma coisa, de fato um clipe, qualquer outro, eu acho que isso vai dar um domínio muito importante para nós artistas, para a gente sair na frente, é muito artista, é muita coisa, é muita gente, é muita imagem, então é isso, eu queria amarrar para a galera que está vendo, a gente saber que isso é justamente um curso pensando em nós artistas sim, produtores e empresários também, claro, mas a gente também, a gente também ter um pouco na mão as rédeas da nossa imagem e não só ficar na música, na música, que a gente precisa saber fazer essas duas coisas aí bem, acabei. Obrigado, Lu, queria fazer uma, queria fazer uma, queria fazer uma complementação, Zé Maria Braga, com vocês, nosso diretor, Zé, está picotando, esse é o ponto de partida, Zé Maria, você está picotando, você está ouvindo? Fala de novo, Zé. Estou ouvindo, eu estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Vou botar aqui perto. Na verdade, assim, só para ter uma, para ter uma, uma, uma clareza maior disso, na verdade, o curso, ele, ele, é, é um curso que vai acontecer dentro de uma escola de música. Esse é o ponto, esse é o ponto de partida. E qual é a nossa preocupação? a nossa preocupação é que o músico entenda as várias possibilidades que o mercado lhe oferece, né, em todos os campos, né, e se, e se ele puder, é, também, é, compreender e entender melhor o que que é essa produção audiovisual, o que que é, o que que é isso, né, a nossa intenção é ampliar a sua formação, a formação desse músico, para que ele saiba quais são os campos que ele pode, em que ele pode atuar, né, agora nós estamos falando do audiovisual, mas amanhã a gente pode estar falando da música para o teatro, né, de fazer música para o teatro, né, que é outro assunto, que é bastante diferente, né, são, são, são outras coisas, é, eu vou dar um exemplo aqui, em 2000, eu trouxe a Fai Gostrover para fazer uma aula inaugural na escola, a Fai Gostrover era uma grande artista plástica, infelizmente já faleceu, e ela deu uma aula de artes plásticas para os professores da escola, no início, as pessoas diziam assim, pô, mas você vai levar uma artista plástica para falar na escola de música, mas as artes se comunicam, todas as linguagens se comunicam, né, a música se comunica com qualquer uma das artes, né, e ela, e, 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 e a aula inaugural da Fai Gostrover na escola foi a melhor aula que eu tive de orquestração, foi a melhor, nem na escola de música eu tive uma aula de orquestração tão, tão incrível como a aula que ela deu, porque ela falou de textura, ela falou de cores, ela falou, ela falou de maneiras como ela misturava as cores, como ela criava as cores dela, e eu fui entendendo subjetivamente, porque a orquestração é exatamente isso, como é que você mistura os timbres, como é que você seleciona as cores com as quais você vai escrever sua música, como você vai pintar a sua melodia, enfim, então você vai, você vai entendendo, né, que, que, que essas linguagens se comunicam, então, assim, é muito mais, né, do que, é, é, é claro, só tem fera aqui, tá o Marcelo, tá o Stefano, tá o Arturo, enfim, todo mundo aqui, só, todo mundo entende do seu ofício, então, é para isso que a gente, que a gente está trazendo vocês, e a gente tem essa ambição de que esse curso vingue na escola, e que os alunos compareçam em massa, porque eles vão não só aprender como se dá o processo audiovisual, mas eles vão fazer links que se ficasse somente na música, talvez eles já não conseguissem fazer, né, e essa é a ideia, a ideia é, é dar vários cliques na cabeça da turma, que são jovens e querem saber o que é que está acontecendo, essa, essa é a intenção, né, não é, não é só, eu já sou um dinossauro, né, mas eu, eu sinto, é, que se eu tivesse tido isso na, na, quando eu estava fazendo lá a minha graduação, nossa, com certeza, eu teria enriquecido e muito o meu conhecimento musical, enriqueceria o meu conhecimento musical vindo de uma outra área da, da, da criação artística, é isso que eu queria, só, mas vamos lá para não, obrigado, Zé, você sempre pontuando bem, agora, finalmente, com vocês, o Fernando Aranha, que é produtor musical, né, Fernando, fala de você, porque eu já falei tanta coisa que já não sei mais nem por onde trafego aí, com vocês, Fernando Aranha. Obrigado, Jazão. Bom, primeiro, acho que é uma responsabilidade muito grande estar aqui representando o som, né, dentro de uma escola de música, falando de um curso de audiovisual, e uma felicidade muito grande estar aqui do lado de tanta gente, tanta gente legal, bacana, meus mestres, né, meus professores, Arturo, Marcelo, e eu também como ex-aluno da escola Vila-Lobos, então é uma junção de coisas muito bacanas de estar aqui. Bom, tem muitas coisas que eu acho que são legais de falar aqui, vou até tentar ser bem sintético, assim, mas primeiro me apresentar, bom, minha história, eu acho que isso é legal até trazer para o dentro da escola de música, é que a minha história começou na música como 90%, eu acho, das pessoas que trabalham com som no cinema ou com música no cinema, obviamente, e toquei durante 10, 12 anos com engenheiros do Havaí, depois toquei com Kid Abelha, enfim, músico de estrada, guitarra, pop e tudo mais, e me formei em cinema lá na PUC, depois fiz meu mestrado em design de som lá dentro do design da PUC, e montei meu estúdio que hoje em dia eu tenho que se chama Bando Sonoro, e a gente faz lá principalmente pós-produção de som e faço música também para cinema e para séries de TV, a gente fez coisas como O Vida Invisível, do Carinha Inus, o Pluft, que ainda não lançou, a Medida Provisória, do Lázaro Ramos, enfim, estamos entrando bastante nas séries e o que eu acho bacana falar dentro do módulo da minha parte, primeiro eu acho legal trazer que existe duas coisas, eu acho o que vocês estão falando, de que a gente dá ferramentas para o músico dentro do universo da música, comercial, enfim, de carreira, de guigueiro, de como for, eu acho que as ferramentas são importantíssimas e essenciais, aprender sobre narrativa, sobre cinema, sobre plano, sobre sequência, sobre tudo que envolve o audiovisual, porque hoje em dia o mundo e o mercado é muito audiovisual, eu acho que isso é muito importante, mas também entender que existe, eu adoro cooptar músicos para trabalhar no cinema, mas existe toda uma possibilidade desse, tanto é que 90% das pessoas vêm da música para trabalhar com o cinema, existe todo um mercado dentro do cinema onde os músicos costumam se encaixar muito, não só fazendo música para cinema, que para fazer música para cinema é muito importante falar de roteiro, de imagem, de tudo que envolve para fazer música para cinema, você tem que entender o arco dramático do personagem, você tem que entender o que você está fazendo, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está construindo narrativa, e tanto para trabalhar com som para cinema, normalmente o músico é aficionado por som também, ele tem um ouvido aberto, ele anda na rua que nem eu, que nem todas as pessoas como nós, meio insanos que a gente fica ouvindo coisa demais, então o que eu vou tentar trazer dentro da minha experiência, do meu conhecimento é falar um pouco disso, falar de narrativa cinematográfica, mas dentro do trabalho sonoro, e aí o trabalho sonoro envolve som, envolve música, e aí a gente entender que existem várias camadas que formam a banda sonora do cinema, do audiovisual, seja lá o que for, inclusive tem muitas coisas que estão muito parecidas com o teatro, que o Zé citou ali, então acho que tem muito conhecimento que está junto, então a gente vai ver que são diversas as camadas sonoras que existem, tem o lado que o Jason falou da captação, vou trazer outras pessoas que é muito abrangente o tema, falar de som para cinema, para TV, para o que for, para audiovisual, é muito abrangente, então a gente conversou, vou trazer alguns especialistas, a gente tem que entender um pouco de tudo, mas tem pessoas que trabalham com som direto, captação, tem gente que trabalha com som direto para música, para uma cena de música, para um musical, então é legal ouvir pessoas diferentes, falar um pouco dos softwares e dos hardwares que a gente tem que trabalhar, eu trabalho muito com o ProTools, porque a indústria do cinema é ligada ao ProTools, mas a gente tem várias outras dolls, digital workstations para trabalhar e tudo mais, plugins e etc., mas entender como é que funciona o processo, passo a passo, falar um pouquinho deles, como é muita coisa, é claro que ninguém sai dali conhecendo tudo, mas é um bom ponto de partida, e é muito importante também acho que sempre falar-se sobre direito autoral para quem pensar em fazer música no cinema, para quem não sabe, o direito autoral que o Jason já falou da importância dele na indústria da música, o cinema tem uma fatia muito maior de arrecadação do ECAG do que a música comercial e tem uma quantidade de pessoas muito menor, então assim, o cinema é uma oportunidade também, o audiovisual para a música, acho que eu falei um pouquinho de tudo e qualquer coisa depois a gente fala mais. Valeu, Fernando Aranha, brigadíssimo, então agora para completar o ciclo, a gente tem aí o Arturo, que é um homem de mercado de cinema, acho que essa parte de direito autoral ficou dentro do módulo dele, ainda que talvez a gente chame um especialista para falar sobre isso, mas com vocês, o Arturo, que vai falar um pouco sobre ele mesmo, Arturo, posso dizer já adiantando que o Marcelo já disse que ele foi da Luiz Sebeliano Ribeiro e ele foi também vice-presidente do Museu de Imagens do Som do Rio de Janeiro, uma pessoa ligada à questão da imagem do som há muito tempo, não é, Arturo? Bem-vindo aí, fala um pouquinho da proposta aí de você. Muito obrigado, boa tarde a todos, eu queria dizer que essa combinação música e cinema só pode dar coisa boa, não é? Queria agradecer que essa iniciativa, através de Zé Maria, do Jason e o Marcelo que reuniu também essa equipe toda, mostra a sensibilidade das pessoas que aqui estão, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu lido com a atividade do audiovisual mais ou menos há uns 35 anos e tive a oportunidade de passar tanto pela iniciativa privada como pública. Eu acho que isso dá uma visão mais abrangente. Eu, como era um cinéfilo, sempre muito afeito à questão de cinema francês, cinema italiano, principalmente, que tem a ver com a minha origem, descobri que a experiência que eu tive lá com o Severiano Ribeiro foi muito importante, foi até onde eu conheci o Marcelo, a gente trabalhava, eu era responsável pela parte de cinema brasileiro com determinado perfil. Então, essa experiência começou a dizer que existem vários tipos de cinema e a gente não precisa ter preconceito em relação a isso. Falar de música no cinema, a música, como todos nós sabemos, muitas vezes é personagem. Então, portanto, visceralmente a música está conectada com essa questão da obra, da obra audiovisual. Então, dentro da perspectiva do mercado, que quase sempre é olhada pelas pessoas com uma certa cerimônia, é porque a alma artística sempre pensa em processo criativo, e às vezes a gente comete essa ingênua visão de que essa outra coisa é menos importante. Eu acho que as questões são complementares e a questão do mercado, você quando faz a opção do seu projeto, você tem que assumir o risco de estar escolhendo aquela sua opção que é uma opção sagrada. A coisa mais importante é quando você escolhe o seu argumento e monta a sua história, você saber para onde vai essa obra, ou seja, que é importante correr riscos, é importante você conhecer o mercado e posicionar a sua obra para, digamos, uma audiência qualificada. Público alto. Também é outra coisa que a gente já ouviu falar muito, e que isso faz muita diferença. Nós estamos falando aqui da primeira janela. Como vocês puderam observar, com o efeito da pandemia, a primeira janela, que são as salas de exibição, esse mercado, que eu trato sempre do elo da cadeia produtiva, produção, distribuição, comercialização e exibição, estão conectados. Mas esse setor foi atingido de uma forma bem contundente. E ele tem que se repensar, ele já está se repensando. Nós sabemos que o streaming estava crescendo e ganhou um grande impulso com a pandemia. Então, isso está obrigando a movimentos por novos modelos de negócio. Então, nada será como antes. Então, o nosso setor a nossa experiência tem que estar muito antenada com tudo aquilo que está acontecendo para onde caminha a questão das nossas produções do audiovisual. Então, eu também, aqui, o Zé Maria falou da questão de ser dinossauro. Nós somos um pouco dinossauro porque gostamos de assistir cinema na tela grande, mas isso não faz com que a gente perca o foco do que a gente tem que se atualizar, saber quais são as demandas. então, nesse nosso módulo de distribuição, comercialização e exibição, a gente vai estar dizendo o seguinte, nós trabalhamos, somos privilegiados de trabalhar com uma coisa como música e cinema, onde estão estreitamente conectados, mas a gente pode, isso não ocupa espaço, de saber como tratar melhor essa nossa obra audiovisual para que a gente diminua os riscos do resultado. Aliás, quanto mais a gente trabalha, mais às vezes a gente se surpreende com a realidade dos fatos, tem que combinar sempre com o público. Mas, a grosso modo, a gente, com a experiência, isso nos ajuda a saber aonde é a praia da nossa produção. O filme que eu estou fazendo é destinado mais ou menos para que público? Esse tipo faz com que existam filmes, digamos, muito abertos, como a gente chama os blockbusters, mas, cada vez mais, um pouco a nossa praia de filmes de perfil médio e filmes de pequena, digamos, um pequeno público muito mais segmentado, muito mais nichado. Então, portanto, saber desses aspectos não absolutamente se contrapõem à questão da nossa criatividade, da nossa sensibilidade. É isso um pouco a importância desse modo de desmistificar um pouquinho esse preconceito para que a gente possa continuar amando o que a gente ama, mas também tendo um posicionamento pragmático que se faz necessário para que a gente possa, digamos, no final das contas, ter uma noção de para quem a gente está produzindo, porque tem uma coisa muito interessante na música e no cinema, a gente faz a nossa obra, o nosso trabalho para alguém, e aquele clichê que o nosso trabalho é um trabalho coletivo é verdade. Mais do que isso, só para finalizar, a importância da audiência é tão grande que eu digo quando a gente está em uma reunião, em uma palestra, dizem, ah, professor, eu não entendo nada, você que é especialista, eu falei, ao contrário, você aqui é que é fundamental, o público-alvo é que define se uma coisa vai funcionar ou não. Então, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento técnico, ele ama a arte, ele ama a música, ele ama o cinema, e nada melhor do que a gente ter um curso que vai unir essas duas coisas. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer. Muito bom estar aqui. Obrigado, Arturo. Eu acho que ficou faltando, então, fazer um arremate geral para a gente responder perguntas, que é o seguinte, o curso foi modulado para durar cinco meses de aula, três aulas por semana, de duas horas, Marcelo, me corrija, por favor, se eu pisar na bola aqui, mas são três aulas por semana de duas horas de duração, com duas horas de duração, segunda, quarta e sexta, e nós programamos também duas lives, dois sábados, sábado sim, sábado não, primeiro e terceiro sábado, de cada mês, para trazer convidados, tirar dúvida, e poder avançar com o curso. Não é um curso rápido, não é um curso livre de um mês, de cinco aulas, de dez aulas, e também não é um curso de formação, um curso de extensão com 400 horas aulas. A ideia é que você possa sair do curso, quer dizer, quem frequentar esse curso possa sair dele com, pelo menos, com as questões organizadas para poder fazer um aprofundamento, se quiser, ou podendo fazer uma produção pessoal, consiga resolver as questões de uma produção própria, está certo? Eu já tinha visto essas perguntas lá dentro. O curso foi programado agora para acontecer em janeiro de 2022, por causa de Natal, enfim, essa época do ano é uma época mais confusa, de feriados, então a gente vai começar esse curso no dia 10 de janeiro e ele deve se estender até o final do semestre, do primeiro semestre de 2022. Não dá para ser presencial porque a gente ainda não tem essa bolinha de cristal para dizer o que vai acontecer agora com a cepa aí do Delta, o vírus Delta, mas em tese, se der, a gente vai poder receber na escola. Se não der, ele vai ser transmitido online também, a principal plataforma é que ele seja online e que quem puder fazer de fora do Rio não se preocupe porque ele vai estar acontecendo pelas redes de televisão. Eu acho que é isso. Alguém tem questões? Pedro, eu não vi... você... Eu... Eu... Você já acabou de responder, duas perguntas que haviam feito aí, se o curso seria online e se o Leandro pergunta, o aluno seria capaz de trabalhar nessa área, acho que você falou um pouco também sobre isso agora, é importante que a gente... Que eles entendam que não é um curso de formação, mas eu acho que vai ser um preparo e tanto aí, para quem fizer esse curso, para se preparar melhor em algum outro tipo de curso ou para fazer, como você disse, suas próprias produções audiovisuais, eu acho que é... vai ser uma grande... uma bagagem de muito valor, né? E que a gente vai, o músico, qualquer outro que trabalhe na indústria da música, vai levar isso, com certeza, para a vida, e eu estou super ansiosa. Será que você vai dar para fazer? Eu queria deixar o Marcelo complementar essa tua resposta, porque o Marcelo orientou cento e tantos filmes na PUC, e eu acho que com um conteúdo muito parecido com esse, não sei, claro que não, um curso de formação de quatro anos não é um curso de seis meses, mas o que é objetivo num curso de cinema da PUC não passa muito longe disso, né? A gente não vai estar ensinando ética cristana em Cristianismo 2, eu também sou filho da PUC, então fala aí, Marcelo, o que a pessoa será capaz de fazer com o conhecimento do nosso curso ao final de seis meses, por favor? Eu acho que sempre é muito importante a gente diferenciar a informação com instrução, né? Isso. Então, assim, o objetivo é a instrução, né? E quando você, de alguma forma, você apresenta conteúdos e que, de alguma forma, você tenta aprofundar, de alguma maneira, aquela pessoa começa a adquirir skill, talento, né? Ferramentas, né? Então, eu, olhando essas pessoas todas que estão do lado, eu acredito que um curso com essa duração e com outro tipo de interação que vai acontecer, é claro que vai depender do que eu falei, é um público muito diferenciado, eu sou músico, mas eu, enfim, a minha relação sempre principal foi realizar filmes, dirigir filmes, né? Então, mas eu acredito que, dependendo da intenção de cada aluno, certamente, é o que a gente vê, hoje, um iPhone produz imagem de alta qualidade, então, é o que, você quer promover uma coisa, quer promover um show, quer promover um clipe, quer promover, ou seja, você vai fazer a coisa não parecer amadora, né? Que isso é o problema, que fica claro quando uma coisa é feita de uma maneira amadora, né? É óbvio, você vê aquela imagem e você fala, isso é um amador fazendo, né? Então, quando você tiver todo esse tipo de relação com esse universo que é profissional, que são protocolos que você estabelece, né? Você pode olhar um set de filmagens, quem entra num set de filmagens vai falar, nossa, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma grande festa, mas cada pessoa sabe exatamente a sua atribuição dentro daquele set, a sua responsabilidade. Uma assistente de produção não pode segurar num refletor, se ela segurar num refletor tentando ajudar o garfo, o eletricista, ela vai levar uma advertência, não é papel dela segurar um refletor. Então, isso são protocolos que existem e que são, já vem de, não é Deus do céu, o cinema tem quantos, quantos anos? Então, eu acho que esse curso com essas pessoas que estão ao meu lado vão dar esse tipo de, vamos dizer assim, de leia, de uma camada que vai propiciar você fazer muita coisa com esse intuito profissional, que eu acho que é o importante. Não sei se eu respondi, eu acho importante as pessoas fazerem perguntas nesse momento. Sim, sim, a gente, eu ia falar isso agora, eu tenho duas perguntas já aqui, o Aranha está sendo nosso, está bombando aqui na... Lu, 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 eu já, Lu, abaixa um pouquinho o teu microfone, abaixa um pouquinho o seu microfone, vê se ele não está muito alto, porque eu já baixei aqui e ele, quando vem, vem bombado aqui. Posso abaixar? Não está muito alto o nosso microfone? Eu não consigo, eu não consigo ouvir. Baixa um pouquinho, por favor. Como o áudio soou para vocês. Não, por isso que eu estou te falando. Está muito alto, né, então? Eu não estou conseguindo aqui, não estou conseguindo baixar aqui o seu... Jason, você falou alguma coisa, só que você fala, Jason. Estava mutado. Não, eu estava dizendo ao Zé que o seu áudio está ótimo agora, ficou bom. Bom, mas vai lá. Posso, está tudo bem agora? Está muito alto, está bom? Está bom, segue aí, por favor. Então, vamos, vamos, pessoal, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, agora a hora é de vocês, é para tirar dúvida mesmo, apesar que eu acho que as falas foram tão, né, tão, completas e explicativas do que que é, do que que se pretende fazer, mas eu tenho duas aqui, obviamente, para a pessoa do áudio, a gente está aqui com muitos músicos na nossa live, e aí tem uma pergunta do Davi, que ele pergunta, como é a composição para a trilha sonora, você recebe o mesmo roteiro que os atores, acompanha as filmagens ou só começa a compor no primeiro corte? Isso é uma primeira pergunta aí. Aranha. Oi, Davi. Então, na verdade, eu estou vendo aqui a pergunta também do Leandro, a Lúcia. Isso. Eu já junto aqui as duas respostas para facilitar, né? Maravilha. Porque uma coisa que eu acho que vale um pouco para as duas respostas é que no cinema tem muitas situações diferentes, né? Na composição de música para cinema, as situações são bem, bem distintas, assim, cada caso realmente é um caso, né? A história de chegar... Deixa eu ver, eu estou lendo a pergunta aqui de novo, acompanha as filmagens, é, então, chegar na pré-produção, que é um mundo ideal, tanto de quem trabalha com música para cinema como quem trabalha com som, é um pleito das duas... Eu faço parte de duas associações, associação de músicos para imagem, chamamos imagem e associação de profissionais de som para cinema. As duas associações têm esse mesmo pleito da gente chegar na pré-produção, que é muito raro, é muito bom quando isso acontece, é muito bom trocar no roteiro ainda, né? E aí isso transforma muita coisa, mas é raro, é bastante raro, tem situações que são necessárias, né? Se eu compor a música antes, porque a música vai entrar em cena, alguma coisa desse tipo, mas é muito comum também durante a pré, não ter nem ideia de quem vai ser o compositor, depois tem a produção, que é de fato o set de filmagem e também não sabe ainda quem é o compositor, e aí na montagem colocam-se músicas de referência e depois vai procurar alguém que tenha a ver, e aí, enfim, tem uma série de coisas que acontecem nesse meio termo. Então, respondendo lá ao Davi, é muito incomum entrar lá no início, mas acontece e é muito bacana quando acontece. Agora, já a pergunta ali do Leandro, para o músico trabalhar com cinema, é necessário faculdade de cinema ou faculdade de música? Eu acho que essa pergunta tem uma boa chamada para a relação desse curso, porque, assim, é claro que não é obrigatório fazer cinema para trabalhar com música para cinema e nem é obrigatório fazer música. É muito comum, as minhas referências de compositores que eu gosto, que eu até tenho uma similaridade. São compositores que vêm da música popular e muitas vezes não são, mas da música popular lá, como o Trent Reis, o Cliff Martinez, Clint Mansell, uma galera que veio de bandas, o Trent Reis não é do Nineteen Ais, o Cliff Martinez era do Red Hot Chili Peppers, o Johnny Greenwood do Red Your Head, enfim. Então, realmente, tem muitos músicos da música popular que, mas, assim, o importante, capricioso dessa pergunta é, é muito importante entender de cinema, é muito importante entender que você está contribuindo, você está construindo junto com todas as outras pessoas a narrativa cinematográfica. Então, se você não entender nada de cinema, é um erro, eu acho, chamar alguém que não entende nada de cinema para fazer música para cinema, porque ele simplesmente vai fazer música como se ele estivesse fazendo para construir um público, para que as pessoas ouçam. Então, nesse sentido, esse curso é muito bacana, porque você não vai precisar fazer uma faculdade de cinema e vai ter uma boa noção de cinema, de construção de audiovisual, que vai ajudar muito a poder fazer música para o audiovisual. porque não quer dizer que você não passou a se aprofundar mais para frente. Zé, olha, volta, por favor, essa pergunta, Pedro. Posso acrescentar? Posso acrescentar? Pode, mas o Pedro botou uma pergunta aí que eu acho muito pertinente. Você quer acrescentar nessa área? Olha aí essa pergunta. Ele está falando de alta tecnologia e se é possível fazer produção com o que se tem na mão. Eu acho que isso aí... Antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante exatamente com o que eu falei, a figura do sound designer. Talvez eu fui a pessoa, com a minha longa hora marcada, a primeira pessoa a usar um sound designer. Até essa figura aqui. Eu separei o livro, o David Schein, e realmente, como eu desejava que a música tivesse uma função narrativa no filme, houve toda uma discussão sobre como que essa música, como o elemento do som e a música, dentre vários outros elementos do som que existem no cinema, ela tinha um papel narrativo. Então, também depende muito do realizador, o quanto esse realizador tem apreço ao som, à música, e não só olhar o lado da imagem. Então, pensar o som antes, quando você tem o roteiro e qual é o papel, o Lom está aí ouvindo também, ou seja, dentro da própria construção do roteiro, você já tem indícios bem fortes, só que aquele filme, de repente, não vai ter som nenhum, vai ser um filme em silêncio, pode até acontecer. tudo é o que o Fernando falou, com muita propriedade, vai depender muito da característica de cada projeto, de cada filme, qual é realmente a função, no caso específico, da música. A única coisa que eu acrescentaria, eu realmente não gosto muito de ver a música simplesmente como um elemento ilustrativo. tem uma outra pergunta. Então, só rapidinho, eu acho que, Marcelo, vamos responder o Leonardo, eu acho que, eu ia, inclusive, quando o Josão pediu para botar a pergunta, eu ia até complementar, porque essa é uma super dúvida que eu tenho, eu imagino que vocês vão falar sobre isso, mas ele pergunta se é possível instrumentalizar os alunos para fazer, para produzir um audiovisual com equipamentos mais simples. e aí, assim, vocês vão dar, de repente, um kit, sabe, assim, gente, o que vocês não têm como não ter? Sem precisar ser uma câmera, blá, 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 como você falou, hoje os celulares fazem coisas incríveis, assim, então, se é possível a gente simplificar esse processo da produção audiovisual, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui para os meus companheiros que eu não quero monopolizar a palavra, mas vou pegar um exemplo maravilhoso, que é festa de família, Celebration, né? Que faz parte do Dogma 92, né? Enfim, que criou todos esses grandes diretores dinamarqueses, enfim, né? Exatamente, as câmeras eram extremamente, câmeras extremamente amadoras, câmeras sem nenhuma qualidade, câmeras de vídeo, standard definition, mas o que existia de diferencial naquele filme? Os atores, o fotógrafo, o diretor. Então, você tinha realmente equipamentos, né? Qual era o conceito do Dogma? A faz com a luz que tem, o figurino que existe, a locação do jeito que está, e você não vai mudar nada. Esse filme é realmente uma referência, festa de família, Celebration. Então, o que é importante? Exatamente é o que você tem de base, com quem você está, aquilo que eu falei, o aspecto profissional que você dá, independe da ferramenta. Hoje, você com um simples iPhone, eu acredito que você faz muita coisa interessante. Agora, é claro que você vai ter que entender quais são as dificuldades técnicas quando você está trabalhando com o iPhone. Deixa eu pegar esse argumento aí, essa resposta do Marcelo, para dizer o seguinte, na verdade, o que o curso pretende dizer e passar é exatamente o seguinte, qual é o seu projeto, e como que você realiza o seu projeto, como você constrói um projeto e como que você vai dar vida a esse projeto. Hoje em dia, você pode alugar tudo, você aluga até um jato no mercado, não é? Não há nada que você precise ter na mão para poder fazer uma produção cinematográfica. Agora, tem câmeras de 100 mil dólares e tem câmeras de celular que funcionam, mas para isso, você tem que saber qual é o seu projeto e o projeto passa por um roteiro, uma previsão, isso que o curso vai ensinar. Assim, o que eu quero filmar? Como eu quero filmar? Como eu quero produzir? Para onde vai ser produzido? São essas perguntas que o curso pretende ensinar a responder, quer dizer, não responder, mas para que qualquer um possa se aventurar ou não. Poxa, para filmar um trio, como é que eu vou filmar esse trio? O que é que eu quero dizer com esse trio? Um cara falando, tocando piano sozinho, quer dizer, como é que eu faço alguém ficar meia hora vendo esse cara tocar piano sozinho? É o dedo dele? É ele? Entendeu? É assim... O Jason? Fala, Arturo. Obrigado. Aproveitando o seu gancho, para dizer isso, quando a gente se preocupa para quem a gente vai produzir, é muito importante que vocês que produzem se empoderem e saibam que aquela sua obra tem um risco. É porque a gente quer evitar e acontece muitas pessoas, poxa, as pessoas não entendem o meu filme, por que as pessoas não foram assistir o meu filme? Ora, elas talvez não eram o público adequado para o seu filme. Então, você precisa saber quando faz um filme muito fechado, como nós dizemos, muito segmentado de nicho, você tem que saber a dimensão dele, aonde ele vai ser colocado. Então, isso diminui muito frustração, desperdício de investimento. Então, quanto mais você se empodera e é dono do conhecimento da sua obra, você tem o seu risco diminuído, não é isso? Outro dia, nós trouxemos aqui, e se vocês procurarem no YouTube da escola, nós trouxemos aqui, dentro desse webinar que a Lu já citou, aliás, essa foi até eu que intermediei aqui. Veio uma gerente do YouTube no Brasil e depois tivemos aqui o gerente do Facebook no Brasil. E eles estavam falando exatamente isso, quer dizer, como é que você põe um vídeo, com que frequência você põe um vídeo, por que a frequência determina a quantidade de pessoas que vão ver e vai por aí afora. Agora, o que eu tenho certeza e que eu posso dizer assim, de antemão e que eu acho que é definitivo, é que assim, quem sabe pode fazer um filme, tem uma chance de fazer um filme certo. Agora, quem não sabe fazer um filme certo ou colocar o produto certo no mercado, a chance é muito grande de estar com burro na água, gastar dinheiro à toa e ficar com o produto engavetado sem saber para onde vai. Então, saber é essencial na hora de você realmente decidir. poxa, eu quero fazer um clipe da minha obra, eu quero fazer um short meu, por que eu não posso fazer isso no espelho ou com a luz? Essa luz, por exemplo, que eu estou aqui não é uma luz adequada para uma live, mas eu privilegiei o cenário aqui atrás que a luz já falou mal dele. Falei mal, falei bem, mas você na verdade fez uma luz ruim para a gente falar sobre isso. É para a gente falar sobre isso. Deixa de conversa, sabe, tudo ruim. Eu esqueci de trazer uma luz aqui de frente e fiquei no escuro. Deixa eu falar um negócio aqui, só fazer uma... Deixa eu fazer um negócio. Jasão, não dê conversa, eu estou privilegiando o cenário, nada, essa luz é ruim, a beça. Deixa eu tirar isso aqui. Vou trazer o Carlinho, aliás, vai ter aula de iluminação, tá? Não, peraí, 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 claro, lógico, para não fazer isso. Marcelo, Marcelo está sem áudio, eu acho... Vocês não viram um poderoso chefão? Poderoso chefão existe exatamente, bota o Marlon Brando com aquela sombra nos olhos para realmente criar a dramaticidade. Isso, isso aí. Dá certo. Deixa eu te dizer, deixa eu falar um negócio. A gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem que entender que o objetivo do curso aqui não é formar experto em cinema. Ele é um curso que ele parte de dentro de uma escola de música para colocar o músico que está se profissionalizando, que está dentro dessa escola, em contato com uma linguagem, e uma linguagem que sincroniza muito com a música. É uma linguagem que fala muito com a música, que conversa muito com a música. Por isso que a gente acha importante. Agora, é claro, ele vai ter aqui um belo, uma bela iniciação a esta linguagem e que ele pode, inclusive, se aprofundar na própria linguagem, assim como ele pode se aprofundar e cada vez mais na música voltada para esta linguagem, que é importante. Fazer música... Perdemos as últimas palavras, Zé. É. Hein? Zé, repete que você ficou mutado, hein? Por favor. Não, é que a gente deve se ater ao tamanho do curso que nós estamos oferecendo. Ele será uma bela iniciação a esta linguagem porque nós queremos que os músicos que estão aqui estudando nessa escola e que pretendem se profissionalizar como músicos conheçam esta linguagem. que é o cinema, o audiovisual e etc. Para a sua formação. E que, quem sabe, até o cara possa se aprofundar nesta linguagem. A linguagem do cinema ou da música. Cada vez mais se aprofundar para fazer música para cinema, para fazer música para documentário, para fazer música... Enfim, é esta a intenção. Então, de novo ficamos sem seu olho, Zé. Até... Vocês estão ouvindo bem, Zé? É, então. Estava ouvindo até uma certa hora e o finalzinho... Até a intenção. eu ouvi você. É esta a intenção. Bom, tem uma pergunta que eu pedi para você. Não, você estava falando ah, é essa a intenção do curso. Aí, aí deu um último... É a última partezinha só que... É que a intenção do curso... que ficou ruim. Mas é. É que há muita gente falando, então... É... Assim, a intenção do curso não é transformar ninguém em cineasta. Desse curso não vai sair cineasta. desse curso sairão músicos conscientes de que a música conversa com uma linguagem que é o cinema, o vídeo, etc. E que ele pode até se aprofundar depois nesta linguagem, se ele quiser. Mas, aqui, ele vai ter uma bela iniciação para que ele possa até, se quiser, se aprofundar depois e se aprofundar na música para esta linguagem. Cinema, documentário, etc. É isso que eu queria dizer. Porque, senão, pode ser que as pessoas fiquem com uma ideia errônea de que vão sair daqui cineasta. Não é isso. O curso não é isso. Perfeitíssimo, Zé. Perfeitíssimo. Acho que está entendido. Temos uma... Eu acho que o nome é produção audiovisual para o mercado da música, para a indústria, para o universo da música. Então, acho que vale pontuar mesmo. O Zé foi perfeito na colocação, porque, inclusive, a gente teve em algum momento aqui algumas questões sobre trilha, perguntando muito. A gente também, se também não é um curso só sobre trilha sonora. É exatamente o que o Zé falou, acho que ele explicou perfeitamente. E tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Rodrigo, a gente não vai esquecer de você, você mandou de novo e a gente vai perguntar. Vocês vejam aí quem pode responder. Ele pergunta, bom, disse que é um prazer contar com a gente aqui e pergunta se há uma priorização da imagem sobre o áudio. Enfim, essa foi a segunda pergunta, então vamos para a segunda, que é mais ou menos igual à primeira. Se tem alguma sugestão de ordem mais eficiente para adquirir conhecimento relacionado ao mundo do audiovisual? Se há prioridade de imagem sobre o conteúdo ou vice-versa. Rodrigo, quem vai responder? Marcelo, eu acho que o Marcelo que fala da concepção audiovisual, ele pode... Ele fala sobre questão do áudio, relação do áudio com a imagem. Ele está perguntando quem tem prioridade, se existe prioridade. Eu acho que o próprio Fernando vai entender, o próprio Stefano vai entender também muito, enfim, essa questão dessa relação som e imagem no set de filmagem. Então, esse é o problema quando você lida com o som direto, quando você vai gravar o som dos atores. Então, sempre, às vezes, existe essa questão dessa bobagem de uma tendência de uma hierarquia que o fotógrafo teria prioridade sobre o som, sobre o áudio, que eu acho que exatamente vai ser, na minha opinião, um equívoco do diretor de dar essa prioridade à imagem do que o som. Então, eu, como diretor, eu nunca, nunca pensei dessa forma, ou seja, o som tem a mesma prioridade do que a imagem. Então, se eu estou fazendo o som direto, eu seria um idiota em não priorizar o som. Então, eu vou fazer filme dublado, vou dublar o filme. Então, por que eu estou fazendo o som direto? Então, existe, às vezes, essa visão errônea de que a imagem sobrepõe ao som, mas é um grande equívoco. Então, eu não acredito nessa visão. Então, eu acho que o som é tão importante quanto a imagem em todas as fases, tanto quando você vai conceber, quando você vai produzir, quando você vai finalizar. Então, quando você vai finalizar, o som é fundamental. E tem diretores que não gostam de finalização. Aí, você se pergunta, por que você vai ser diretor? O diretor tem gostado de pré-produção, de produção e de pós-produção, de tudo, de edição de som, de mixagem, de tudo. Então, o som, na finalização, o Fernando pode falar muito disso, é fundamental. Ele passa a ser quase que a grande estrela do filme, quando você vai finalizar o som. Não sei se eu respondi. Só complementar o que o Taranto falou, que eu acho que a pergunta dele também tinha a ver com a ordem de adquirir o conhecimento. Eu acho que não tem necessariamente uma ordem de adquirir o conhecimento de imagem e de som, mas a ordem, para mim, a única coisa que viria na frente é assistir. Acho que, para falar de audiovisual, tem que assistir muito audiovisual. Por isso que eu não seria capaz de fazer filmes do TikTok. Como ele falou, eu não conheço muitas coisas do TikTok, mas o TikTok, inclusive, agora já tem um acordo para pagar direito autoral. Então, o TikTok já dá dinheiro para quem faz música para o TikTok. Então, tudo isso tem que estar bem antenado. E só complementando, Marcelo e o Aranha, que, sobretudo, nesse curso, a gente está falando de música, para a música. Então, a sua música tem que ser, a gente está falando aqui, como botar o visual ao nosso favor, como fazer com que o nosso conteúdo artístico, no caso, estamos falando de música, fique ainda mais rico, fica ainda mais interessante. sem a música, a gente não sai nem do lucro, nesse nosso caso aqui, nem começa. Então, é a partir da nossa obra que a gente vai, da nossa música, enfim, ou da música de alguém que você gosta, que você produza, pensar como que visualmente pode contar essa história, dessa música. até mesmo, num processo, no caso da gravação da orquestra no meu filme A Hora Marcada, que era uma orquestra muito grande, você tinha um orquestrador, você tinha um supervisor musical, entendeu? Essas pessoas, de uma certa forma, eram sobreponho ao diretor, entendeu? O diretor não vai questionar um supervisor musical, um orquestrador, entendeu? Um maestro que está regendo aqui, o diretor vai falar, não, você não vai reger dessa forma, o que eu entendo de regência? Então, a música ganha um papel realmente de liderança no processo. De um protagonismo até, em determinado momento. De total protagonista. Então, o diretor tem que exatamente acreditar naquelas pessoas que ele está dando realmente autonomia para aquilo, ele está acreditando naquelas pessoas que ele se convenceu a trabalhar com ele. estamos caminhando aí para não sei quanto tempo de live, tem uma pergunta do Leandro, não sei se o Pedro vai botar, está aí a pergunta dele, não sei quem se habilita a responder, o Stefan está ali calado, o Stefan, Arturo, não, não é para você, acho que o Zé Maria pode responder essa pergunta, ele já falou um pouco sobre isso, o que você acha, Zé? e bacana é ver que tem 61 pessoas aqui, que legal. Obrigada, eu nem vi essa quantidade, vocês estão vendo mais do que eu, não vejo isso não. Muito bacana, assim, é legal ver que as pessoas estão realmente interessadas no assunto, do que as pessoas estão falando. Qual é a pergunta? Essa pergunta, essa que está aí, quando acabar, o aluno quiser trabalhar com, depois do curso, quem quiser trabalhar com o cinema, qual seria o próximo passo? Olha só, a gente quando, a gente quando é, não, eu posso, eu posso começar, e alguém pode complementar, mas quando a gente, eu quando entrei, na escola de música, por um acaso, na própria escola de música Vila Lobos, moleque, de calça curta, com meus 14 anos de idade, eu jamais podia imaginar que eu seria músico profissional. Hein? Está me ouvindo? No século XV? Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo bem. Isso, lá no século XV. Eu não podia imaginar que eu seria músico profissional. aí, o professor, o professor me leva para tocar ali, fui tocar no outro lugar, aí, encontrei uma turma de rua, fizemos, fomos a tocar, aí, um músico, famoso, instrumentista, me viu tocar, achou que, tinha futuro, me levou para tocar com ele, eu aprendi muito com esse músico, e acabei me profissionalizando. Quando eu, quando eu entrei para a universidade de música, fui fazer meu curso superior, eu já tinha viajado o Brasil inteiro tocando. Já tinha viajado o Brasil inteiro tocando. E, e aí, foi me aprofundar, eu já tinha feito curso técnico, já tinha feito vários cursos de música, já tinha estudado particularmente, e eu acho que a gente começa assim, você pode até estudar música, e nunca se profissionalizar, você não quer se profissionalizar. Você pode começar fazendo um curso aqui, esse curso que a gente vai oferecer na escola, e você, porque você é músico e quer, fazer contato com o audiovisual, e de repente você descobre, que você tem mais a ver com essa linguagem, do que com a música. Ou resolve que não, eu vou fazer música para cinema. As coisas acontecem um pouco assim. Você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecer gente do meio, você vai conhecer um cara que trabalha com som direto. Eu tenho um amigo músico que trabalha com som direto, a gente, pô, priscas eras, e era músico, e hoje é um cara que faz som direto, e a gente vai fazendo assim. Eu, quando era moleque, 17, 18 anos, a gente resolveu montar um programa de rádio, e a gente fazia vinhetas, e a gente tem afinidade, porque a gente gosta muito daquilo, e a gente acaba se aprofundando. é claro que se você fizer esse curso, e se você quiser muito, eu sempre digo o seguinte, quem faz a escola, muitas vezes não é o professor, é o aluno. Se o aluno for um cara estudioso, e for um cara interessado, e for um camarada que goste da pesquisa, que goste de estudar, ele pode até ter um péssimo professor, mas se ele for um cara estudioso, ele vai superar o professor. Se ele tiver um bom professor, um excelente professor, como esse time que está aqui, e ele gostar de estudar, ele vai longe, porque ele vai aprender, e vai aprender muito mais, vai fazer amizades, vai encontrar pessoas do meio, vai conhecer o meio, e isso leva a uma, como é que se diz, a uma projeção geométrica de conhecimento, o que é que eu posso responder? Claro, você pode trabalhar no cinema, você pode trabalhar onde você quiser, você pode, tudo depende de você, depende mais de você do que da própria escola e do próprio curso, depende do seu interesse, depende da sua dedicação, depende de tudo. Acho que super bem colocado, Zé. Aqui, o Aranha vai falar, eu vou só fazer uma parte, é só para dizer exatamente isso, quer dizer, aqui nós temos um exemplo claro disso, com você, com o Ron, que começou dizendo que entrou no cinema como maquinista e hoje faz roteiro, eu escrevia lá atrás e virei publicitário e de publicitário virei outra coisa, quer dizer, eu acho que, assim, quando você faz o que você gosta, não importa a formação que você tenha, você sempre vai estar no meio e vai estar caminhando para a perfeição daquilo que você faz, então, se você faz o que gosta e você quer fazer cada vez melhor ou você quer fazer porque gosta, a vida vai te colocar no rumo certo. Fala, Aranha. Ah, só complementando aqui... Temos o Aranha aqui, que tem um exemplo nisso. Ah, então, eu ia falar do Aranha, tinha tudo para ser o dinheiro. Como eu cheguei na música também e eu acho que tem muito a ver, porque essa pergunta de como entrar no mundo do cinema, por exemplo, tem muito a ver com o cruzamento de experiências e conhecimentos, na verdade, o que te diferencia? Ah, você é um músico fodaço, beleza, mas você quer fazer música para cinema, você não sabe nem o que é cinema, você nunca assistiu um filme, todo mundo já assistiu algum filme, mas, enfim, eu sou cinéfilo e sou um músico muito bom, já tem alguma coisa a mais. Agora, não, eu conheço de câmera, de iluminação, de figurino, de roteiro, aí você já tem uma outra relação para chegar na música, para chegar no cinema. E aí, claro, também acho que é muito do que vocês falaram, tem várias formas de chegar, aquela história de querer chegar sentando na janela, chegar como músico querendo fazer a música de um filme, é difícil, até a minha trajetória mais óbvia, eu trabalhava com música, fui estudar cinema, falei, você é compositor para cinema, era óbvio isso para mim, claro que eu me apaixonei pelo universo do som e através do universo do som também chego mais para trabalhar com música para cinema, então acho que o cruzamento de conhecimentos é muito importante nessa história, que é o diferencial que dá para algumas pessoas. Beleza, mais alguém? Eu queria fechar rapidinho, só para fechar uma coisa que o Aranha acabou de falar, que tem que entender muito bem que passamos do analógico para o digital e é uma fusão, tanto na imagem quanto no som, então nunca fui tão interativo e as ferramentas hoje são digitais, então é software, pode ser no laptop, pode ser numa ilha gigante, numa produtora de finalização grande, mas o pipeline, o workflow, o fluxo é igual, então é uma coisa super pertinente esse curso de fazer esse mergulho, depois cada um vai encontrar a praia dele, eu vou fazer, são possibilidades inúmeras, mas eu acho que é uma, cinema é um nicho, mas tem N outros, royalty free, trilhas, clipe, enfim, eu acho assim, é uma necessidade hoje, na verdade, você entender que mudou, assim, o digital veio, ele vai mudar mais ainda, com VR, AR que estão chegando, mas a percepção audiovisual sempre vai estar na frente, se você fizer pesquisa, a música que você, que a pessoa gosta, que você faz essa música, ele vai gostar do produto que ele vê, então eu acho que o músico, ele tem que tomar posse, porque ele nunca teve com um cardápio tão rico, assim, então isso aí, é breve, eu vou ter que encerrar aqui, e muito obrigado por ter me chamado aqui, prazer em participar com vocês. Muito obrigado, Stefano, a gente já está aí com uma hora e meia de live, já... Você mutou seu som sem querer, Josão? Eu fui desmutar e mutei. Então, acho que temos uma hora e meia de live, obrigadíssimo, Stefan, você já deu um sinal aí, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, a Lu me fez uma pergunta aqui, que eu não sei se é pertinente, qual é o valor do curso, qual não é, eu acho que, assim, é barato, com certeza, pela quantidade de informação que ele tem, que ele traz, mas também não pode ser um curso muito barato, porque são 180 horas de aula com esses profissionais que estão aí. Então, assim, acho que, se bem me lembra, é 350 reais por mês durante seis meses, nada grave, mas também não é um padrão normal da escola com o nosso curso regular de música. Enfim, na hora certa isso vai estar na rua, não é bem uma live comercial, mas era para apresentar a vocês esse elenco, esse time. Muitíssimo obrigado, vou deixar o Zé encerrar, que é o nosso currículo. Inclusive, só tem pessoal pedindo a parte dois, eu acho que a gente super pode fazer, porque, inclusive, o Ron e a Patrícia tiveram esse probleminha aí de imagem, então, acho que, como faz, daqui a um tempo, a gente ainda tem um tempo aí para o curso, a gente pode planejar, sim, um novo encontro como esse, mais para frente. Obrigada, todo mundo também. Maravilha. Alguém quer falar antes de eu passar a bola para o Zé encerrar? Arturo, Arturo está ali, obrigado mais uma vez a vocês. Rapidamente, está me ouvindo? Estão ouvindo? Não, eu só queria dizer assim, usando um pouco a peça que a gente usa muito na hora de comercializar um filme, nós estamos fazendo aqui um bom teaser trailer, porque me parece que o pessoal já está pedindo uma live e dois, então, fomos muito bem sucedidos para vocês verem como é importante o teaser trailer. Obrigado. Boa! Teve, acho que alguém que perguntou aí sugestões de filme, alguém que fez uma pergunta que está mais para cima. Perguntaram quais são os cinco melhores filmes de vocês aí. O filme do Marcelo, A Hora Marcada. A gente pode ter disponibilizado a trilha, mas antes, eu acho que é importante, eu vejo, agora tem 65 pessoas, está aumentando, é incrível, realmente é muito bacana como as pessoas estão interessadas. Ouçam, ouçam as trilhas as trilhas dos filmes. Eu fico com o pau das pessoas, o filme está acabando, o neguinho levanta e vai embora, não ouve a trilha, não vê... Não, eu queria fazer um... Falar sobre uma experiência com o Fernando, o Fernando fez toda a finalização do meu último curto, Esgoto a Céu Aberta, e tinha uma parte que basicamente tinha violão, e ele como um grande guitarrista, entendeu? Olha que incrível, o cara que está fazendo toda a finalização do som, usando efeitos de som, a Soraya Raveni cantando, ele acompanhando, e o cara que tocou o violão, porque o meu instrumento é violão, enfim, então, ver um cara que é um profissional de violão, de guitarra, que tem uma habilidade, um talento, tocando uma música que eu criei num violão, mas que eu não tenho o mínimo talento para tocar, como ele toca, assim, é uma sensação incrível para um diretor que lida com música, ver essa relação do músico com o processo de finalização de um filme, ele não estava ali só como um músico, ele estava dentro de um todo de um contexto, e isso é incrível, como a função do músico dentro desse contexto maior da finalização, usando efeitos, criando efeitos, isso é fantástico, entendeu? É realmente muito... Se eu tiver, eu não vou dizer cinco, mas vou só dizer três filmes que realmente são incríveis, que usam sons que não são originais, usando músicos, vou falar de Morte em Veneza, a Quinta Sinfonia de Mahler, o The Shine, o Iluminado do Kubik com o autor polonês, Odinsky, que morreu agora em março de 2020, um grande compositor, como Kubik usou uma obra já criada e criou uma belíssima trilha e o Melancolia, usando o prólogo de Cristão Isoda de Wagner. Eu vou ser obrigado a me meter nessa briga aí, apesar de não ser a minha praia, mas não falar de Enne Morricone, não falar da revolução que Enne Morricone fez na luta. Mas é com a badia, não é? De Michel, tá bom, eu dou um filme dele, De Michel, a missão, Enne Morricone. É, tem muito cara bom, tem muito cara bom aí, pô. É, a gente vai ficar aqui, Enne Morricone, dólar furado, aquele negócio dele, o cara sai dali pra... Aquilo é muito bom. Sai dali pra... Começa a fazer... Olha só, o Arthur tá chateado que a gente não falou de Nino Rota. Isso é uma aula. Nino Rota, Nino Rota, conferir... As nossas lives vão tratar disso, Zé, as nossas lives do curso... Esse é outro gênio. Então, vamos lá, Zé. Isso já é uma... Isso é uma aula genial. Olha, Zé, você tem que ouvir isso aqui, puxa lá, é muito bom. Deixa eu te falar. Bom, então, vamos fechar, né? gente, maravilha esse papo aqui, a gente ficaria aqui até às dez da noite conversando, e nem entramos na parte mais gostosa que é do cinema, enfim, mas... esse time aqui falando... Esse time falando... Nós já fizemos... para o público de músicos no Mauro Inaugural, isso é uma maravilha. Fala. Não, o seu áudio está picotando, Zé, Alguém falou, Zé. Eu falei, eu estou falando, o seu áudio está picotando. aqui... Tá, mas eu estava... Melhorou? Sim, agora estamos ouvindo bem você. Melhorou? Sim. Tá, então, o que eu estava falando é que já imaginou uma aula inaugural no Teatro João Caetano, início de período, ano letivo na escola, uma aula inaugural com esse time falando sobre música para cinema, olha que beleza. Maravilha. Quem sabe, né? Maravilha. A gente não faz isso no início do ano que vem. Maravilha. Bom, queria agradecer a vocês, ao Stefan Aranha, ao Marcelo, ao Ron, à Patrícia, ao Lu, ao Arturo, prazer enorme, ao Jason e a todos que participaram, ficaram aqui até agora, ouvindo essa live, fazendo perguntas. É isso aí. Vamos em frente, como diria o outro, que atrás vem gente, e quem sabe fazemos a segunda live. A bola está com a lua. Beijo pra todos. Muito obrigado. Sobrou pra mim. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Valeu. Tchau, Ron. Obrigado. Tchau, Patrícia. Um abraço. Vamos, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.